Música 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 colouros Pessoal, estamos aqui com um inscrito na loja, vou mostrar aqui no comentário da loja, aqui já é a parte de chica, e os itens de cash que eu estou vendendo aqui, galera, eu comprei aqui, aqui os itens de capitais e novos itens, nosso charmeiro é meu mapa misterioso, o portal, bom, esse portal aqui leva para a arena pvp que eu acabei de construir, então eu vou avisar aqui para os inscritos, beleza, beleza, vai todo mundo para lá, bom, esse mapa aqui eu fiz agora há pouco aqui com a ajuda de alguns inscritos, então ele está bem épico mesmo, então, é, isso daqui vai estar aí para todo mundo aí que entra aqui no mapa, vai poder tirar pvp do campo, e eu vou ficar desse canto aqui, E aí Eu tiro no M Double kill Oh Deu noble kill Que legal O pessoal vai me focar O que eu tava fazendo O pessoal ia me focar Mas ok Opa quebrando as magas aqui Não pode atacar Enquanto eu não tiver O que eu tava fazendo O que eu tava fazendo Por que eu tava fazendo Ação 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 O nosso amigo aqui não tem varinha Então eu vou dar uma varinha aqui para ele, só para ele Para ele poder participar Agora ele não tem varinha Bom, agora ele tem varinha Manteiga Caralho, filho O que é muito forte? Que coisa é muito boa Opa, não há pouco Boa Opa 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 Já vai Ah, vai Ah, vai Ah, não sei se eu matei ou se eu sou o outro aqui Está bem democrático Todo mundo com os jogos Isso é muito da hora Caralho Caralho Corre Opa A trena estava rolando tão intensamente Que Opa 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 A A E Opa 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 Ah, me apetou. Boa. Que bom, pessoal. Esse daqui é o mapa PVP aqui que eu fiz pra vocês. Espero que gostem. Se tiver muita doação no mapa, eu vou fazer um mapa ainda maior. Esse mapa aqui custou 600 e poucos cubos. Esse mapa aqui custou 600 e poucos cubos, mas eles valem toda a pena por causa que realmente é divertido ficar construindo esse tipo de mapa. E também jogar com vocês aí. Para uma das experiências mais legais aqui. Que eu já tive aqui no Cubecastle. Eu fiquei muito feliz aqui que muita gente me conheceu aí as gameplays do YouTube e vieram me adicionar aí. Ó, eu vou mostrar aqui a minha lista de amigos. Para vocês verem aqui, ó. O tanto de BR que me identificou aqui no jogo. E realmente... É uma dificuldade que me enche de players que estão me adicionando no jogo. Tá me deixando muito feliz aqui. Tá me deixando muito feliz com vocês aqui, ó. O pessoal até comprou roupas parecidas com a do meu personagem. Para ficar todo mundo no Visu. Esse cara aqui até comprou uma asa para ficar mais parecido com o meu personagem e tudo. Se juntar... Se vocês derem muita doação aí na minha lojinha, que é na Master Area. Vocês vão poder ter um clã na Master Area. Esse clã aqui é um clã não que eu peguei, mas eu peguei só para ter uma bag aqui. Para ver o que eu peguei. Meu nome. Abraço aí, meu amigo. E obrigado aí por tudo. Caramba. Para de fazer net. Bom, quem gostou desse vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal. Quem já não for inscrito. Passa aí nas redes sociais. Compartilha com o máximo de amigo aí que você puder. Se você chegou a me encontrar e acha que era fake. Como alguma galera aí já pensou isso. Coloque aí nos comentários aí. O que vocês acharam. Se vocês querem mais vídeos de Cubicast, ou assim com a galera. Ou mais tutorial. Parece que eu vou estar trazendo aí bastante vídeos agora. Que vocês estão pedindo bastante. Então, é isso. O Aken falou. O Aken vazou. E fui. Desculpem aí por esse vídeo um pouco mais curto. Mas... É um vídeo aqui com a galera. Que o mais importante é isso. Então, é isso. O Aken falou. O Aken vazou. E fui. Fui.